Você lembra, lembra daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de camboi Você lembra, lembra daquele tempo eu costumava dar Vais de mil éguas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água na ponte, você eu dividi pra não me descer Como quisesse bombar na manhã Comido, flor de sol Hoje não vou nem mais as três de maio Que estou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente Estreste um pouco, um sapato velho Mas lembra-se, se você quiser Basta você me encalcar Teu atento, filho, que eu te esqueço Água na ponte, você eu dividi Nada me descer Como quisesse bombar na manhã Comido, flor de sol Hoje não vou nem mais as três de maio Hoje não vou nem mais as flores de maio Eu sou mais veloz como os heróis Mas lembra-se, talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas lembra-se, se você quiser Basta você me encalcar Eu atento, filho, que eu te esqueço Talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas lembra-se, se você quiser Basta você me encalcar Eu atento, filho, que eu te esqueço Esse solo maravilhoso É do Nando! Basta você me encalcar Que eu aqueço o frio dos seus pés É do Nando! É do Nando! Legenda Adriana Zanotto